Fala aí galerinha, tudo jóia? Sou o Claudio, estou mais uma vez aqui no YouTube para fazer uma pequena videoaula e uma demonstração de como fazer os vídeos utilizando as fotos que você tem no computador, tá joia? Vou tentar também ajudar um colega meu que eu fiz uma videoaula anterior e ele pediu para repetir a videoaula que ele não entendeu direito aí como fazer os vídeos aí com as fotos aí. Dá uma passada aí por aqui pelo meu canal aqui do YouTube aqui ó e se inscreva aí para receber as atualizações aí. Nós estamos sempre atualizando aqui colocando os vídeos novos aí tentando ajudar aí tirar as dúvidas aí da pessoal aí tá ok? É isso aí se inscreva aí para receber as nossas atualizações aí faça os comentários faça comentários aí aos vídeos aí para nós tentar ajudar vocês aí beleza vamos lá tentar ajudar né vai estar utilizando programinha aqui do Windows para fazer o vídeo né é um programinha simples muito fácil de usar tá ok que na verdade esse programinha aqui ele não é do Windows 7 né ele é do XP e eu você tem que você tem que baixar ele aqui desse site aqui ó tá procurando aqui no super download aqui vem aqui no Google aqui e faz uma pesquisa aí no super download em que vai ter o mesmo aqui para você tá fazendo o download aí sem o download aí sem ter que ficar procurando muito lá no baixo aqui tem mas só que lá só tem só na versão na versão para o XP ok aqui ele tem para a versão Windows 7 você vem aqui no 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 campo aqui de para fazer a pesquisa que você pesquisa que você pesquisa que você pesquisa só precisa você pesquisar o Windows tá só pesquisar o Windows e o resto é só procurar aqui ó aí vem vários programa você sai procurando mesmo tal 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 ele tá aqui ó é isso aqui ó é isso aqui só você dá um clique no mesmo aqui já aparece aqui para fazer o download aqui só você fazer o download o mesmo é grátis tá aqui ó grátis tá aqui aí baixar o mesmo aí para fazer os vídeos aqui tem o XP 2003 também aqui tá o Vista e o Windows 7 aqui embaixo aqui para você tá é só você fazer o download do mesmo aí tá instalando aí no seu computador aí né para depois tá fazendo o vídeo aí com o mesmo aí ele é grátis tá joia e é isso aí no final do vídeo eu vou deixar o link para você está tá baixando o programinha aí tá bem lá aqui você vem nessa parte aqui né para fazer o download do das imagens você seleciona a quantidade que você quiser uma foto uma de cada vez você pode estar selecionando uma de cada vez ou todas que você for trabalhado uma vez só tá aí fica ao seu critério você seleciona a quantidade suficiente aí que você vê que tá para você colocar lá no vídeo lá aí clica em importar mesmo já vem para aqui já essa área de trabalho mesmo é com a música né você seleciona qual música que você vai querer fazer o vídeo com a mesma e dar um clique sobre a mesma aqui importar a mesma automaticamente já vem para aqui para trabalho também você que dá um clique sobre a mesma em rasta ela para aqui para essa segunda linha aqui então ok após você ter rastado para cá você quiser colocar agora escrever alguma coisa na abertura do vídeo você dá um clique ali vem nessa primeira opção aqui em cima aí aqui você escreve o que você quiser escreve o que você for querer para fazer o vídeo aí você vem aqui aqui é para mudar mudar de cor aqui na das letras aqui você selecionar um verde aqui tá beleza já ficou verde o fundo tá azul vou selecionar uma outra cor aqui ó dá um clique aqui ok já ficou outra cor aqui você vem aqui para para mudar o formato das letras como abrir né tem várias opções aí ó você escreve o que você quiser selecionar o que você quiser aí ó várias opções aí beleza aí depois sai você dá um clique aqui mesmo automaticamente já vem aqui para baixo aqui para a área de trabalho aqui e é só você clicando e é só você clicando e arrastando as fotos para aqui também essa área aqui ó clicando e arrastando quantidade de foto que você quiser arrastar as mesmas para aqui para você fazer o seu trabalho ok e é isso aí o importante é você preencher todo esse tamanho da música aqui para que não fique nenhum ponto escuro assim ó fique com nenhuma falha tá ok então é sempre bom você colocar a foto no no sobre a música acima da música até o final dela porque senão vai ficar aqui tem 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 imagem né depois você o vídeo está sendo tocado tem imagem então chegar aqui você vai dar um aqui não vai ter imagem aí vai ficar esse escuro aí fica legal então sempre é bom colocar a imagem para que cubra toda a música lá embaixo lá aí fica com imagem até o final da música lá do tamanho da música se você não tiver foto suficiente para chegar até o final do vídeo você pode estar fazendo esse outro procedimento aqui dando um clique aqui e arrastando a foto até o tamanho que você for querer esticando elas assim ó dá um clique e espera aparecer assim ó você põe na pontinha aqui da imagem aqui vai aparecer essa setinha você aperta o mouse aqui e arrasta sai arrastando você pode também estar fazendo vídeo com uma foto só com duas assim fica ao seu critério tá joelho só usar a criatividade aí que sai alguma coisa o importante é sempre arrastar a foto e deixar até aqui né do tamanho da música aqui para que fique um vídeo legal bonitinho sem falha porque senão vai ficar aqui tem foto né depois você vem aqui ó essa parte aqui vai ficar escuro aí não fica legal então é bom ter sempre assim ó né com imagem para cobrir tudo fica super um efeito super legal porque senão vai ficar essa parte preta aí ó ninguém vai entender nada só vai ficar ouvindo a música tá legal e se você quiser colocar alguma coisa no final aqui escrever alguma coisa só mesmo procedimento né lá que foi feito na frente lá no começo do vídeo e aqui ó dá um clique sobre aqui que você escreve o que você quiser tal tal ó tá aparecendo aqui também você escolhe ó como que você vai querer que apareça as letras né aí aqui embaixo é para mudar de cor né por um azul aí ficou azul aqui eu vou colocar um com laranja né aí tá vendo aí depois só dá um clique aqui ó que ela já vem aqui automaticamente por aqui e sempre é bom lembrar que na hora que você estiver fazendo esse último aqui você vai querer que fique no final do vídeo aqui você tentar sempre deixar essa flechinha azul aqui no final porque na hora que você fizer lá e clicar pra vir ele vai vir pra vai cair no lugar que tiver essa setinha azul aqui tá joia vamos lá para o para as aberturas aí o download o slide né do vídeo aqui vamos lá é aqui você vai vem aqui ó clica aqui não clica nesse de cima aqui vai colocando isso aqui é todas slides abertura para colocar entre as fotos aqui ó você vai colocando entre as fotos né até o final tá quantidade que você tiver de foto até o final aí você vai colocando entre uma e outra e essa opção aqui verde aqui é pra ficar essas aberturas assim você coloca isso aqui sobre a estrela tá e esse aqui é você pode estar visualizando aqui como que vai ficar a abertura tá vendo ó formato que vai abrir você dá dois cliques em cima que você vai tá vendo como que vai ser tá joia e após você ter terminado aqui só dá um clique aqui ele fecha novamente e você vem aqui no final ó pra dar uma conferida aqui no tamanho aqui porque geralmente dá uma encolhida um pouco aí você puxa e fica do mesmo tamanho do vídeo aí dá uma música aí pra ficar legal tá joia e é isso aí aí é só curtir aí o vídeo aí ó como ficou aí super bacana aí o vídeo aí pra curtir aí ó vendo as aberturas aí isso é essencial você colocar as aberturas certinho tal pra que abra no tempo pra que abra no tempo legal depois que você tiver feito o vídeo você só clica aqui ó salvar no computador que automaticamente ele já vai lá pro o seu computador onde você costuma salvar seus vídeos suas suas coisas lá no na onde guarda tá joia e é isso aí espero que vocês tenham gostado da videoaula aí dê uma passada aqui no nosso canal aqui no youtube aqui se inscreva pra receber as nossas atualizações aí nós estamos sempre atualizando aí o os vídeos aí daqui do youtube aí e é isso aí faça os comentários aí sobre o vídeo aí quem não sabe pra gente estar aperfeiçoando também mais um pouco nunca é tarde pra ir aprendendo mais né então é isso aí galera inscreva aí no nosso canal aí pra receber as nossas atualizações mas tem no momento as 155 vídeos aí tá ok espero que eu tenha tirado a dúvida aí de muitas pessoas aí e ajudado né que eu já ajudei várias pessoas aí tem um vídeo que eu fiz também aí que tem vários comentários aí de agradecimento aí por ter ajudado as pessoas que tinham as dúvidas aí ok se inscreva aí no nosso canal aí pra receber a nossa nossas atualizações aí faça comentários aí sobre o vídeo aí de suas opiniões aí recebemos crítica então falou um abraço aí obrigado aí pela atenção de todos aí e até mais ouvir e aí o tgr o o e aí o e aí Obrigado.